que vai começar o trezinho da alegria quem tá acompanhando a live do monstro aqui no monstro joga se deu bem quem não tá acompanhando aproveita e já se engaja legal aí que vai começar vem aí pra mim se o áudio tá bom rapaziada vê se o blazer fez um bom trabalho acabou que o bizu pelo qual eu troquei os peixes não tinha nada a ver apesar de várias belas formas de minha intuição me diz que vagalumes não são de tampo de centavara não sei se eu até imagino se eu sacava uma coisa dessa, cala a boca Gleibson FF marcando presença no superchat apesar de valer vou conferir outra pista no subúrbio nos dias de sorte eu estava perto da fogueira com leve, olhando as ondas e pensando em você contei pra ele aquela sua piada tosca da velha esquitista e ele riu tanto que cuspiu comida fora nunca vi ele tão feliz, se você gostar daqui não tem nenhuma cidade acho que é um lugarinho ela tinha pinto será que isso, o carma tirando onda comigo porra, também as cartinhas merda dá pra caralho pra ler uma necessidade de ler essa carta bom, estamos jogando com a L olha, a galera tá falando que o áudio tá tá suave que pode meter marcha aí então vambora tá ótimo o áudio, agora foi o programa ele funciona quando ele quer essa que é a parada deixa eu ver se não tem nada pra pegar aqui em cima não tem não bom, estamos jogando com a L novamente quem não acompanhou aí o bagulho foi assim jogamos com a L de início a L, como vocês viram ela é a imune a esse fungo que transforma a galera em zumbi um comedor de carne humana e o Joel era da equipe lá que tinha que pegar ela pra levar pra ela fazer a vacina só que quando ele ele demorou muito pra conseguir chegar lá na parada ele acabou se envolvendo de forma amorosa na questão de ser um pai, né cuidando dela e tal porque ela era bem garotinha ele perdeu a filha dele a família dele quando era um pouco mais jovem então ele meio que se apegou a L e tratou ela como uma filha e quando chegou lá na hora que ele conseguiu trazer ela de volta lá pro hospital a galera falou que tinha que matar ela pra poder tirar pra fazer a vacina daí ele ficou boladão porque ele tava porra envolvido com ela aí Diogo Iglesias marcando presença fala Leo tamo junto valeu Diogo canta aí Iglesias uma música eu quero ver as se emocionarem fala 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 ah foi desse foi aí consegui pra mim apareceu show só que aí o Joel pra poder pegar a L lá da cirurgia que ia matar ela pra poder transformar ela na vacina parece como sim teve que matar a pá de nego inclusive o doutor que é pai que no caso era o pai da Abby então a Abby ficou puta da vida boladíssima o pai dela morreu lógico mas a L até então não sabia que ela ia virar pra ela virar a vacina ela tinha que morrer então o Joel sequestra ela pra poder salvar ela ah é ele porra esse jogo também às vezes não esburgo ai o nego tá falando que o YouTube não notificou sobre a sobre a live então vocês fazem o favor de dar o joinha aí na live só largar o like mesmo e compartilhar com os amigos manda o link manda o link bom ai a Abby ficou puta da vida e começou a treinar e se especializar como um soldado lá pica das galáxias pra tentar vingar o pai aí com tudo que aconteceu pra pegar o Joel e o pá e ela conseguiu no caso já volto ali tem mais um caminho curativo e ela conseguiu e matou o Joel na frente da Ellie ai a Ellie ficou putaça pra caralho com a Abby e ai quis se vingar também pela morte do Joel ai começou o meio dele todo do caralho depois tu joga com a Abby a Abby tá forte pra caralho igual um mutante forte pra caralho mais forte que você ai começa toda aquela historinha que vocês estão essa historinha de vingança que vocês estão acostumados a ver por ai a Ellie essa aqui que a gente tá jogando ela é uma menina que se interessa por meninas essa aqui é a parte legal da Ellie é a Abby por incrível que pareça por mais que o estereótipo seja né de uma mulher que gosta ela não não é chegada a mulher ela gosta de homem a Ellie que é essa daqui que a gente tá jogando ela casou com a com a Dina a Dina tava gravando o Jack Chan o Jack Chan morreu então a Ellie tá casada com a Dina e cuidando do bebê do Jack Chan e é isso whisky balançada essa parte aqui tá meio Tomb Raider lá da Croft opa e agora mesa Bluff eu tô aqui e Santa Bárbara fica pra lá agora a Ellie descobriu aí depois a Ellie e a Abby se encontram elas chegam a se encontrar rola uma porrada a aria franca opa ela puxou a arma sozinha aqui peraí peraí rapaz eu vou ficar tenso aqui Santa Bárbara é um local litorâneo é um local maneiro Duduzão Limão sabe um monte você é foda me ajuda muito tava na deprê valeu Duduzão é nóis moleque depressão ih mané tem bicho ali caralho não tinha visto olha lá o bichinho o Cracuda o Cracuda não pode ouvir mané Cracudinha filha da puta ouviu o barulho de vidro já ficou doida pra vir fumar um crack pegar lá descosta toma vem Cracuda ó faca na garganta Cracuda filha da puta toda careca já toda fodida já só vive pra usar droga tá vendo meu Deus diga diga não as drogas mais alguém aqui nesse caralho ó ó opa barulho de bicho barulho daquele bicho que me ouve Gabriel Henrique qual insta da sua mina Léo como é os talarico é o insta dela Yasmin Afonso Yasmin Afonso Deus quiser ela troca esse sobrenome dela pro meu vocês ficar ligeiro logo nessa porra pega a frecha aqui ela tá aí ela tá aí ó ó esse barulho é daquele bicho que daquele bicho que ouve o blazer desconecta o discord aí que eu tô me ouvindo atrasado aqui blazer desconecta o discord aí pra mim deixa eu ver aqui a minha parada é lutear né vocês tão ligado que a minha parada é lutear eu jogo eu prefiro cara eu acho que eu prefiro jogar com a L sei lá ela é mais bonitinha Gabriel Henrique valeu mole se o talarico não melhor streamer tu aí ele dá elogiada pra tirar uma onda não valeu Gabriel tá suave boa também sei que eu disse que ia te esperar aqui mas não é seguro tem cascavela dá de dar com pau pra essas mãos não quero acabar acorrentada de novo vou estar naquele lugar onde eu te contei a piada da bola do ping com saudade sorrisada espero que você tenha conseguido escapar e maluquinho meteu-lhe o pé e deixou a mina sozinha aqui vou trocar pegar esse martelo martelo é melhor ô blazer desconecta o discord aí porra porque eu tô ouvindo minha live aqui no meu fone atrasadão Gabriel Henrique suave segue a Esmin lá tá suave pode seguir ela lá de boa segue lá vê as fotos dela ver como eu sou sortudo vou dar uma frechada nesse filha da puta caralho é frio o que amor? é frio ai droga toma filha da puta olha ali o barulho dos bichos olha lá agonizando e morrendo tem um bicho ali também não é que eu aumento a mira mesmo e caralho filha da puta caralho esse filha da puta aqui porra vai se fuder caralho vai tomar no rabo porra bicho desgraçado do maluco vem vem filha da puta vai o desgraçado vai o caralho rapá vai dar o cu lá pro outro lado rapá vai vem o desgraçadinho vem o filha da puta vem filha da puta vem filha da puta vem desgraçado vai tomar no cu rapá porra bicho desgraçado mano deixa eu ver aqui superchat Daniel Peterson fala falamontes sou comandante estou aqui com o primeiro oficial Leone vendo a live antes de um voo com destino a espargos jevac abração porra mano caralho o blazer sabe onde que é esse aeroporto o blazer aonde que é cabo verde duvido espargos é cabo verde Daniel que isso o blazer sabe tudo de avião né caralho demorou Daniel porra obrigado moleque valeu tem internet no teu no teu voo tu pode ver enquanto voa seria bem divertido os cara faz faz pior blazer os cara porra bota pra dar uma mamada e o caralho os cara é zica tá vamos dar uma luteadinha aqui agora eu já detonei mostrei pra eles que porra não se brinca com com a L caminhãozão aqui pum ai munição escopeta o caralho porra show de bola delícia vamos recarregar essa arma aqui show recarregar essa aqui também braba recarregar essa deixa eu ver se tá pra construir alguma coisa construí isso aqui tem suplemento também em 33 não dá pra fazer nada de suplemento ainda já é tchubirubiru 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 chubirubiru porra maluco comandante avião mané penda live maneiro isso aí né Doideira Vamos ver como é que vai passar aqui Vai tocar a campainha? Foda-se Ei, pshu Sou eu Abre aí, pô Cara, como é que entra ali? Ah, achei aqui Ó, foi entrar na live Já deixa o like Pra divulgar a live aí, pra rapaziada entrar Que a outra live A gente já tava com Duas mil e caralhada E agora o YouTube não notificou Essa live nova Gabriel Jung Pereira mandou Pode crer Pior que eu tô a 40 minutos já quase Foda, né, mano O YouTube tá de saco de caralho Tem bicho aqui, mano Onde tá esse bicho? Lá em cima, no telhado, olha só O que esse filho da puta tá fazendo ali? Toma, filha da puta Fica quietinho aí Aí, vem Vem rolando, cara do chão O que esse filho da puta tá fazendo? Lá no telhado, cara Fala pra mim Porra, pega a flecha aí, mané Porra, não vai dar pra pegar a porra da flecha Que eu taquei nele? Porra, nada a ver isso aí, hein, mané Porra Acho que dá pra subir por aqui, ó Porra Tem uma entrada aqui e uma entrada ali Vou entrar nessa aqui primeiro Tomara que dê pra atravessar aqui Tem alguém aqui? Tem bicho? Sei lá Esse cenário pós-apocalipse O caralho aqui Cheio de zumbis, caralho Ó, a cartinha Mais uma carta De solidão É isso aí, ó Daniel Peterson Exatamente Exatamente, comando Rumo a cabo verde Infelizmente não verei a live Quando estiver no ar Porra Valeu, Daniel Peterson Que o senhor Faça uma boa viagem, comandante Que Deus esteja com vocês E que você possa ter a maior tranquilidade Nessa viagem Você e todos os tripulantes E passageiros presentes É uma viagem com tripulação comercial Ou é algo Militar Peguei um pedaço de madeira aqui Essa casinha Essa casinha é bacana, hein, mané Só dá um trato nela aqui, ó Até essas plantas aqui Ficou bacana Só dá um trato mesmo, né Que fica legal isso aqui Ó, o maluco tem que pular aqui Aí você pega Bota a escuta Não tem ninguém, ó Ó, não tem ninguém Aí quando tu pular ali Vai aparecer bicho Ó Ó, viu Que que eu falei Ó E é bicho grande E é bicho grande Vou botar uma porra aqui já Ih, caralho É bicho grande É esses bichos filha da puta Ai, caralho Ó Se fudeu um aqui Se fudeu outro aqui Toma, diabo Ai, porra Correu mais um Opa Caralho, mané Pensei muito rápido agora Tô jogando muito essa porra Gabriel Henrique Salve, Léo Não 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 quiser talarico Maus mesmo É sobre as lives No YouTube Ou Twitch Prefira Twitch Porque tem mais liberdade De ferramentas E compra um Xbox também Desconversou, né Talarico Desconversou Meteu aqui a lendinha Tô brincando, Gabriel É nóis, mãe Tá maluco, pô Segue lá Ela tem Instagram aberto E é pra vocês seguirem mesmo Uma coisa é seguir Outra coisa é É dar a mão, filho Dar a mão não é pra qualquer um não, pô É o pai só que dá a mão Não é não, Blaze? Aí não dá, filho Fazer mais Mais uma flechinha dessa aqui Ué Deixa eu ver Aqui fabricar Não Vou fabricar mais uma porra dessa então Vou Guardar uma pegar Ué Não dá pra pegar Tá cheio Caralho Foi tenso essa parte, hein Que é o O gordão O pus humano Olha o outro Que se fodeu Caralho, meu irmão Foi corpinho pra um lado Perninha pro outro Aí, ó Os bichos tudo dando pus na casa Essa casa é bacana Tem só que dar um trato mesmo Tirar esse pus da parede Ah, e mais uma carta Chata pra caralho Quer ver? Mãe, vou conversar com as cascavéis Desculpa Eu tenho que contar assim Mas eu não quero Você tem que me pedir A gente tá passando fome Dá pra sair da área Essa questão As cascavéis É aquela galera Que acho que pegou a Hebe É a outra turma agora Outra rapaziada Não é os lobos Não é os serafitas Não é nada É os cascavéis Vou usar o kit É o kit Tô portando Pra novinhar Jogar na cara Duduzão Limão Tô lembrando do Bate o regaço Era louco, mano Foi maneiro, né, galera Me amarrei também Prazer Problema de TV Bacana Apesar de o soco na cara Foi bem maneiro Apesar do amigo lá Ter levado pro lado pessoal A parada Nada a ver Mas fazer o que? O vacilo tá aí, né Vacila quem quer Whisky balançada Vamos ver o que dá pra melhorar aqui A escopeta tá rufando Deixa eu ver essa parada aqui Estabilidade Estabilidade é bem legal Vai dar posse até A estabilidade dela Eu só não tô conseguindo Botar a mira Onde que é a mira mesmo? Deixa eu ver Você lembra qual botão Que aperta pra botar a mira? Eu botei a mira 4x nela aqui Deixa eu ver se eu lembro aqui Ah não, não é mira não Foi outra parada Caralho, Gabriel Henrique Calma, mano Os caras tão te zoando aí Tu não é talarico não Tu só quer seguir a mira no Instagram Tá suave Ai, rapaziada Tremi na abacção Só no kit de respeitar o cara E eu dou o tanto de dinheiro Que eu quiser, demorou? Que isso, Gabriel Calma, mano Tá suave Se eu que sou o mais interessado Eu tô falando que tá de boa, porra Relaxa Pode seguir aí Quem quiser ela, porra Blazer, tô me ouvindo repetido aqui Agora foi Gabriel Henrique Fica tranquilo, mano Relaxa Não é talarico Se o pessoal quer seguir a mira E segue lá mesmo Que vai que ela começa a fazer as gameplay Vocês vão ter como acompanhar aí a gameplay Bom, pra onde que eu vou aqui agora nessa porra Tem que sair dessa casa Pelo que eu tô Aqui a portinha É pela porta da frente mesmo? Que sai? Ah tá Sabia que não era assim tão fácil Eita que pariu Ah, tem a galeta aqui Opa Cadê Yasmin? Vou mandar Yasmin vir aqui Dar um Mandar um beijo pra você Gabriel Henrique Pra tu ficar de boa Yasmin! Onde eu tô? Vem cá que tu tem um fã aqui Opa Cuidado aí Vamos ver se tem alguém Esse jogo eu acho que dá susto Porque vai passar pra um lugar do outro Opa Acho que dá pra sair por ali Ué Não é por aqui? Caralho Pô, não é pra vir pra cá então O jogo não quer que eu venha Calma, joguinho É pra passar aqui de novo? Ué Mas eu tava aqui, caralho Ué, eu não entendi Manha Vocês entenderam? Ali não é a saída do jogo? O jogo deu um bug Caralho Sei lá o que aconteceu Oh, porra Acho que o jogo deu um bug Ele tava no lugar certo Bugou Era pra cá mesmo Eu já tinha passado E o jogo mandou Voltar ali Bandeira, né? Olha lá, de novo Ok Santa Bárbara é descendo Rua Constância 24 ou 25 O que que ela desenhou aqui? Ah, ela quer ir lá atrás da Abby Só que a Abby já foi capturada pelos cascavés Se ligou, né? Rapaziada Vocês tão acompanhando aqui junto comigo a parada, né? Ah Opa, tem umas paradinhas aqui Demorovski Uhul Descer aqui com calma Ela tem que tá ali embaixo Caralho O moleque fez um superchat Mais 100 aqui Só porque quero mesmo Fica feliz aí, chat Caralho, Gabriel Levou pro coração mesmo a parada, mano Porra Só por causa disso Eu vou dar esses 100 reais pra Yasmin Yasmin Tu ganhou 100 reais Marcius Oliveira Sei lá Mesmo, monstro E vê se não chora no final Será que eu vou chorar? Eu sou chorão, hein? Sou chorão O chat vai à loucura Emanuel Vai roubar meu lugar não, hein? Raspa canela Deixa o meu salário cair pra tu ver O Emanuel tá puto Que é o Emanuel Que dá os maiores Donates aqui Agora o moleque Veio com um Donate De 100 pratas Brabo Caralho Vocês tão malucos, cara Os caras tão brincando Contigo, Gabriel Tô implicando, cara Faz isso não Não, pode dar Donate, mano Não precisa ficar puto Fica de boa Tá tudo tranquilo Vai, Emanuel Bate ele agora Quero ver Duvido Mostra pra ele Que você quer o ADM Caralho Tô luteando firme aqui Porra, lutei até demais Que até voltei Quando eu tava aqui Aliás, mim, cara Agora que ela Deixa eu chamar ela aqui Ela tem que mandar Depois desse Donate De 100 reais Ela vai te mandar um beijo Aqui na live Pra você Pra tu ficar de boa Pra tu ficar mais calmo Pra acalmar Esse amigo aqui Alberto Peraí Duduzão Limão Mano, Gabriel Alucão Tio Não, porra Moleque Só levou Vocês tão zoando Moleque De talarico Só quer seguir A mina Mano, salve aí Roberto Arkelei Gustavo Milani Fala Monstruidade Suprema Eu e minha namorada Estamos acompanhando Todos os lados O melhor stream que existe Whisky Balanzada Valeu, Gustavo É nóis Porra Deixa eu ligar Pra Yasmin Aqui Ela tá aqui Mas não Acho que ela tá lá embaixo Opa Que porra é essa Ih, tem vagabundo Ficando fodido aqui Ó Ah, que isso Peraí Peraí Que eu tô na parte crítica Aqui Esse moleque tá Aterrorizando aqui Peraí Caralho Os bichos tão vindo Pra cima de mim Tô bravo não, Leo Fica suave Mais 200 Que isso, cara Caralho Moleque Tá bom Debo Segue ela Vou até te passar O WhatsApp dela agora Se tu quiser Ô, Gabriel Agora você Tem que ser fiel Aqui na live Mano Tem que acompanhar A live agora Tem que acompanhar A nossa live Aqui Cadê o bicho Alguma coisa Aí vem cá Não, vem cá Que tem alguém Que tá apaixonado Em você aqui Vai dar briga E o caralho Tô marcando De pegar o cara Aqui de porrar Aqui de porrar E o caralho Bota Bota uma roupa lá E vem cá Gabriel Gabriel E as men Tá vindo aqui Te mandar um beijo Vai estornar o cartão Depois não, hein Gabriel Eu não sei nem como reagir Nessa situação Eu sou novo Nessa porra De live Não sei nem como O que que eu faço O que que eu falo Pra você Se ela colar de toalha É 500 É isso Não Se ela colar de toalha Ele vai dar 500 Yasmin Ele vai dar 500 Acabou com o auxílio Tá maluco Esse moleque Não Precisa de auxílio não Ele já perdeu 500 Isso aqui Perdeu não Fez o donate Na live Imagina se rola Os 900 mil Igual o mano Lá da Twitch Caralho Tá maluco Gabriel Gustavo Cordom Falou o bagulho certo Antes de ontem Teve né mano O cara lá Que ganhou 900 mil dólares 900 mil reais 147 mil euros Que o cara doou Pra ele Na live Ai caralho Eita Ah Ah Merda Ah Que droga Caralho Ah Não Não Ah Ai a faca caiu Merda E furou a barriga dela Na cara Porra Caralho Aí é foda Gabriel Tu já deu dinheiro pra caralho aqui Tu não vai sair da live Por causa de briga com esses moleques não hein Fica aqui pelo menos Vendo a live Emanuel perdeu o posto Emanuel Continua sendo ADM Lógico Tá maluco Mas perdeu o posto De maior donate Marcius Oliveira Deu até a vontade de zerar esse game de novo Mandou bem demais Já sabe qual é o próximo Não Vamos discutir isso logo logo No final aqui Viu Tenho uma viva Ih Mano É os É os Cascavés Ela tá toda Fudida Caralho Penduraram ela Num Merda Se ela der há um mês É sorte nossa Motor de caminhão Dá pra Gente Por favor Encerrar o dia É Desce esse negócio Vamos rearmar As armadilhas Sério Cara Mas será que ela vale a viagem de volta Não é Eita Cuidado aí Emanuel Somam meus donates Tudo Aí pra ver quanto deu É Não sei somando tudo Não é Emanuel Ih Ela gastando uma louca Aqui no jogo Tá achando graça Levanta Qual é Levanta Pra que isso Não cara Ela já tá toda Fudida Vem aqui Vem Caralho Tá toda sangrando Tá sério Tá sério mesmo Vem aqui agora Ih Fudeu O maluco Mané Ih Caralho Deu tiro na perna Do maluco Caralho Essa L é muito sagaz Velho Caralho Você disse Você tá procurando Uma Ebe Ih Caralho Cavalona Loira Bração que nem o meu Tava bom Bração que nem o meu Toda cortada Cavalona Com braço igual o meu Se me deixar vazar Eu conto onde ela tá Caralho Vai morrer Pra esse tiro na perna De fuzil Dá tempo de chegar Antes da sua infecção Tomar conta Ela é imune Seu otário Ela tá presa Num acampamento Onde fica isso? Segue nesse rumo Até chegar na linha do trem A linha vai dar Num resort Os preços ficam Num prédio alto E redondo Ih, fudeu Ela vai atrás Babando Só tem que cuidar Desse rasgo Que ela tomou Na barriga Da árvore Mata esse filha Da puta, Ellie Eu juro Ah, ele tá Sangue no olho Total, Bunny Gabriel, dá só um salve aí Pra eu saber Que tu tá na live Porque tu não saiu da live Por causa de briga de chat Pelo amor de Deus Entra na live aí de novo É, não precisa Dar mais donate não Só põe ali no chat mesmo Que tu tá aqui ainda O Blazer vai ficar de olho aqui Caralho, Gabriel Não precisa dar donate não Vou parar de acompanhar a live não, mano Tá tranquilo Tamo só na sua vida aqui Quero meu beijo agora Ah, tu vai ganhar Ah, Yasmin tá tomando banho Ela já vai voltar pra cá Você merece Caralho, os malucos matando Matando os outros a sangue frio, mano Caralho, viado Os caras tão bom Submetralhadora silenciosa Já queimei dois Já queimei dois Já morreu um Morreu um Caralho, não morre não Filha da puta Porra Opa Toma, filha da puta Caralho Submetralhadora silenciosa É o aço, cria Porra, tem mais gente Aonde? Ah, tá ali Toma Vem cachorrinho Vem cachorrinho Ah, vou ter que matar A porra do cachorro Droga Porra Bom, uma coisa é certa Gabriel tá com a moeda Estão falando mal do cara E o cara tá com a moeda Caralho Caralho Não sei o que é pior Se é os caras vivos Caralho Estraguei o velório desse aqui O sangue O sangue já desceu Preto Caralho Deixa eu ver aqui Essa arma dele Pra recarregar O pior que o donante dele vai sair Yasmin Vem logo pra cá Isso Tá lá Tá lá rico Esse cara é foda Cara, ela não perde uma Cara, ela não perde uma Caralho, eu tô sem reação Mané Não sei nem o que eu falo Não tô acostumado com esses bagulho não Eu odeio treta Bota Ô blazer Tá Gabriel de ADM Aqui nessa porra Não, bota não Que ele vai tratar com os caras E vai bloquear os caras É só por causa de treta Porque ele leva muito pro pessoal Opa, munição de escopeta Muito bom Duduzão Limão Gabriel, fica na moral E o seu pão, parça Pão? Opa, munição O bom que aqui Esses cascavés tem mais munição Que a Hebe Que era Bagulho de paramilitar Lá Ah, dá pra botar um Não, dá pra Completo Porra, Yasmin Não tinha como a Yasmin imaginar Que ia ter um fã dela Aqui assim Desse nível Oi Yasmin Vem logo Vem logo O Blazer Tá chamando O Gabriel de Tala Rio Olha o perigo do cara Agora Pessoal foda Agora Tá começando Duas hashtags no chat Hashtag Vem Yasmin E hashtag Gabriel Admin Adm Gabriel Adm E aí, Emanuel O que você tá achando disso? O cara Quer tomar seu lugar Mané Emanuel Vou pegar o cartão Vou pegar o cartão da empresa Pera aí Ah, caralho Cês treta com qualquer coisa Opa Onde que quase me virou? Edson do Santos Macedo Yasmin Arrasando corações Porra Com certeza Yasmin Modéstia A parte Né É a top das top Né Filho E eu não conheço Pelo menos pessoalmente Mais gata Que ela Não Não conheço Pessoalmente Vou pegar o Flash Descabando Arrasando Puta que pariu! Eu vou queimar vocês! Porra! Morre, filha da puta! Morre! Calma, quem que tá me atirando? Cadê? Vou trocar por rifle! Toma, filha da puta! Ih, mané! Caralho! Caralho, vou morrer! Ai, porra! Ela tá morrendo! Caralho! Porra! Tá vendo? Faz o curativo, faz o curativo! Show! Agora eu vou acabar com esses filha da puta! Eu vou acabar com esses desgraçados! Leonardo Lopes! Vai fazer alguma coisa na live depois de zerar? Vamos! Quando acabar a live a gente vai discutir aí qual vai ser o próximo jogo! provocar pois, mano? Vai no meu cara! Vou ajudar alguém para Pool! Vai ficar arrependido! Vai ficar arrango agora! Não tem nada aqui! Vai ficar morrendo! Vai escuro! Vai escuro ocuro! Vai ver o cu zinho! Uuuh, algo! E uma coisa com p Way connecting! Se fudeu! Ah! Aerosão! Escalar! Está aqui, relacional! Toma, filha da puta. Pega a porra da munição dele. Peraí, peraí. Vamos trocar para automática. E esse aqui vai morrer também, ó. Vai morrer queimadinho. Bota a carinha aqui, ó. Ah não, tá aqui, ó. Opa. Toma, filha da puta. Caralho, é uma barrada de ferro nessa que não tem nem o que fazer. Deixa eu ver. Arthur Peron, Gabriel já pode pegar até seu lugar, Léo. Manda ele na gameplay, ele merece. Gabriel, bate 500 reais. É, se somar tudo que ele deu, deu por aí, isso aí mesmo. Gabriel, tu é pica, Gabriel. Os caras aqui não entenderam você. Não é aquele negócio, né? Se ficar puta é pior. Joguei o fino, hein, galera. Joguei o fino, hein. Joguei o fino do fino aqui, hein. Gostaram da desenvoltura do monstro? Gostou, Emmanuel? Gostou, Gabriel? Gostou, Peron? Gostou, Cordom? Tem vários nomes diferentes aqui, né? Aqui, rapaziadinho aqui. Vagabundo já cai podre, já cai fedendo com sangue preto. Sangue escuro. Matei os dois aqui, o cachorro junto. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem alguma coisa para lutear. Tem uma amuleta aqui, não sobe. O uísque balançada. Deixa eu deixar o chat do menino aqui aberto. Para ela ver. Para a Yasmin ver. Oi, Yasmin! Porra, Yasmin está de sacanagem, irmão. Porra de banho é esse que Yasmin está tomando? Banho gostoso, hein. Tem muita coisa para pegar aqui. Esses cascavés estão melhor do que todos os outros. Gustavo Cordom, deitou, moleque. Gostou, né, mano? Foi maneiro essa aqui. Caralho, eu me senti até pica. Me senti até gameplay pro. Vou trocar, pegar a barra de ferro nova. Interiça. Hum, vai até para melhorar a barra de ferro. Deixar ela potente. Fechou com as garra na ponta. A gase. Caixinha de leite. Vou colocar munição para rifle. Recarregar o rifle então. Recarrega o rifle. Ih, peraí, peraí, peraí. Peraí. Acho que dá para entrar por ali. Por ali, aonde, bebê? Ah, tá. Peraí, recarrega o rifle primeiro. Boa. Recarrega a escopeta. Ah, escopeta está recarregada. Deixa eu ver. Esse bagulho aqui. Está recarregado? Não. Dá para entrar mais bala. Boa. Dá para... Tem mais aqui. Ah. Pronto. Suave. Aqui, eu queria fabricar silenciador. Ah, não. Suave. Yasmin, vem cá, Yasmin. Presta atenção. O que está acontecendo? Presta atenção. Cola aqui. Pelo amor de Deus. Cola aqui. Cola na grade. Ó. Tem um fã teu aqui. Primeiro ele perguntou, ele mandou um donate aqui perguntando no teu Instagram. 50 reais. Ele te seguiu, é. Aham. Aí o nego ficou chamando de talarigo. Aham. Mas eu falei que não, que ele pode te seguir, é tranquilidade. Só que o nego entrou na mente dele. Aí ele ficou puto. Ah. Aí ele ficou um pouquinho mais puto, mas disse que não. Caraca. Não acredito. Hoje falou que não vai parar de acompanhar a live, mas quer o seu beijo. Você vai sentar aqui agora pra jogar e vai mandar um beijo, mas sim. Vem cá. Caraca, ele quer ver a sua gameplay. Vem cá. Eu não acredito nisso, não. 500 conto, cara, só pra me ver. Não acredito. Oi, Gabriel Henrique, tudo bem? É. É. Me segue lá no Instagram. Me segue lá no Instagram. É. Yasmin Afonso. Yasmin Afonso. Yasmin Afonso é YSMN Afonso. Segue lá, tá? A Yasmin Afonso vai achar, pô. Joga um pouquinho aí e vai conversando com a galera. Tá. A câmera é aqui, Yasmin. Muito bom. Eu tô olhando pra câmera. Aí você vê a pergunta lá e comenta aqui. Tá. Viu? É... Com quem eu tô jogando hoje? Quem é ela? Com a Ellie. Ellie? É. Ah, voltou. É. Dá uma luteada aí por esses lugares primeiro, antes de ir lá na bolinha. Antes de ir na bolinha. Ah, sim. Tipo, procura alguma coisa por aqui, né? Aqui. Triângulo. Conversa com a galera aí. É... Yasmin... Rachando. Sim, gente! Que isso? Que moral é essa que eu tô nesse jogo? Eu falei que tu tem que abrir uma porra de a Lady Play pra você, pô. Que moral é essa, galera? Calma. Onde eu posso mais lute aqui? Calma, o Gabriel é que mandou. Mais um, segue de volta. Pera aí, deixa que eu vejo pra tu. É, então eu lute aqui. Eu não acredito, Gabriel. Ele falou, segue lá de volta. Tu desembolsou mil contos. Já é, tia. Só pra eu brotar. Não acredito. Deu mole, ô, Gabriel, de ter botado no teu Instagram, hein? Vagabundo batizou lá no teu Instagram agora. Ai, ai. Tu entrou na mente dele, né? Aí eu já fui, aí eu já fui. Fui eu não, fui eu a rapaziada, pô. Vagabundo batizando aqui que acabou o auxílio. Mentira! Caraca, não acredito. Pra cá, pra lá, pra lá. Pra cá? É. Mais pra cá? Não, sai daí, Asmin. Tá, tô saindo. Vai reto aqui. Não tinha pra cá assim, ó, no meio dessas paradas ali. Vai em outras casas aí perto. Tá. Caraca. Deixa aqui o jogo, você vai falando com a galera. É, melhor, né? Calma. Vai aí, vai aí. O fone. Pra tu escutar. Então, é... É, pô. Acabou o auxílio, né? Aí de 200 foi pra 5. Ai, ai. Geral comenta. Talarico. Pô, Gabriel. Não, tá na live. Agora cê tá. É. Não, Gabriel é teu fã. Ele quer que cê faça a tua gameplay. Mentira, Gabriel. Você acha que vai dar certo? Ele quer que cê abra o seu canal. Tá. Vocês querem que eu jogue o quê? De jogo. Pode ser de jogo. Não é, mas tipo... Não é, mas tipo... Mas aí cê escolhe seus jogos. Jogos que você mais curte. O que você gosta de jogar? Então, gente. Eu gosto de jogar Apex. Só que eu não sei, entendeu? Eu gosto, mas eu não sei. Gostar é uma coisa, né? É. Saber é outra. É totalmente assim, diferente. Mas... No caso... Eu... Vou... É, fazer meu canal de gameplay. Não. Ó, o que eu falei pra vocês. Olha Yasmin. Depois do banho, sem maquiagem. Fala pra mim. Se não é... Gente, pelo amor de Deus. Realmente... Um anjo. Esquece. Angel. É... Deixa eu ver. Free Fire. Eu amo Free Fire. Eu sou a rainha do Free Fire. Sério, eu vou jogar Free Fire com vocês. É, Free Fire. Ela joga bem. Eu jogo... Só isso também. O Manuel mandou aqui, ó. Conseguiu o que queria. Agora é só no super... Também, né? O cara já deu dinheiro pra caralho. Esses caras é o quê? Ah, meu Deus. Tala pobre. Tadinho. Deu dinheiro pra caralho. É que... A palavra talarico, né? Agora é talarico. Ah... Mentira que eles fizeram a delícia. É, os caras tão invasão. Gabriel... Nada é de auxílio, meu irmão. Não consigo doar mais que isso porque o YouTube bloqueia maior que 10 reais. Hã? Como assim? Ele deu 200, 300. É causada. É. Ah, tá. O Blazer falou que o YouTube viu que ele tava dando demais e deu uma segurada no... Ah... Pô, tem isso no YouTube também? Caraca, o YouTube é mó filho da puta, né? No Twitch tem isso, Blazer? O moleque é persistente. O moleque é persistente. Admirável é a astúcia dele. Astúcia? Foda. Tala o sino. Ah... Tala o sino, caralho, né? Tá. Ai, meu Deus. Calma. Mas é isso. Ele tá... Gabriel já vai criar um UFC. É... Gente, Minecraft, péssimo. Não é pra mim. Mas assim, eu gosto, como eu falei, de Free Fire. Apex. Eu gosto de jogos assim, mais de... Como é que é o nome? Meu Deus. Então, eu vou te mostrar uns jogos mais... Tranquilos de jogar, que tu vai gostar. Não, mas qual é o nome desse jogo? Tipo assim, tu tá numa nave, aí tu cai. Não tem um nome pra esse tipo de jogo. Ah, Battle Royale. É... Isso, exatamente. Eu gosto assim, nesse nível. Entendeu? Gabriel, fica aí na live que no final, aqui, quando eu zerar o jogo, a gente vai discutir sobre os novos jogos que a gente vai jogar. A gente vai discutir sobre os jogos que vocês podem... É... E sugerir pra Yasmin jogar aqui na live dela, tá? Isso aí. Deixa eu terminar o jogo aí, irmão. Um beijo. Manda um beijo pro Gabriel. Um beijo, Gabriel. Muito obrigada, tá? E depois se inscreve lá no meu canal, que eu vou criar ainda. Ela já fez o marketing do canalzinho dela, novo, que ela nem criou ainda. Nem criou. Não, ela é esperta. Ai, meu Deus. Vamos lá, rapaziada. Sei que vocês gostam muito da Yasmin, vocês gostam muito da zoeira, mas deixa eu terminar essa porra desse jogo, que eu não aguento mais jogar essa porra. Não, brincadeira. O jogo é muito legal, mas é um jogo eterno. Tem vários momentos aí que podia ter... Vai sentar aqui? Pra ver o jogo? Não, não. A perna tem que deixar. Ah! Lucas S. Léo, depois de zerar o game, bota no CSGO. Gabriel Henrique. Se o YouTube liberar, eu dou mais. Nem 5 consigo agora. Tá, suave. O YouTube até bloqueou o moleque de dar doação. Por que o YouTube faz isso, né? Aí, cascavéis, é o Mackenzie. Tô fora, livre. Meu marido morreu... É a Mackenzie. Meu marido morreu colhendo essas suas merdas de tomate. Olha que a gente não é uns retardatários sem amigos, não. Eu vou voltar com uma galera, vocês vão ver só. Ih, ficou putaça. E morreu aqui. Caralho, vagabundo arrastou pra cá, na verdade. Chegou putaça. E morreu aqui, vagabundo arrastou e deixaram ela ali apodrecendo. Ó, fiquem comigo aqui até o final da live. Que no final a gente vai discutir aqui... Discutir não, né? Vamos conversar sobre o próximo jogo que a gente vai jogar aqui no Monstro Joga. E vocês vão poder sugerir também aqui quais os jogos que a Yasmin pode começar a jogar. uns jogos mais tranquilos, porque ela não tem muito a destreza do videogame ainda. Tá batendo foto aí, Yasmin? E é isso, que balançada! Passar por aqui por baixo. Passa e joga. Oi. O que ela deu oi? Tá igual a Yasmin. A vulsa total. Ah, ele tá meio forte, mano. Mas aí ele tá com um pulo na barriga sangrando e eu... Opa. Vai, você consegue. Falta pouco, camarada. Dê se ele faz. Ele não sente mais nada. Foda-se. Eu prometi a ele que faria isso. Vou foder esses filha da puta aqui. Que passatempo mais escuro. Não se arrependeu de ter fugido agora? Não se arrependeu, Anthony? Ah, não sei se vou foder eles ou não. Os caras prenderam o maluco aqui, ó. Que louco. É... Bruno Cardeal. Eu avisei que esse Gabriel da Piranha da Manha, ele pede ressarcimento do Donate. Será que ele vai fazer isso? Vai não, pô. Não tem como fazer isso não. Donate é Donate. Já era, já era. Deixa eu ver. Tem um maluco aqui ainda. Tem outro lá em cima. Então eu vou dar a volta por aqui. Vou tentar. Vou dar a voltinha por aqui. Primeiro eu vou pegar esse malandriado aqui em cima. Pelo, você dá ou pensa em da consultoria de musculação? Rafael Nanicine. Consultoria de musculação? Pô, mano. Não penso não. Pode ter alguém. Ah, errei. Quase que fui visto. Meu Deus do céu. Ele morreu com uma flechada só, tu viu? Cara, tem gente pra cacete aqui, mano. Nessa área. As cascaveis são casca grossa. Leonardo Lopes. Leonardo Lopes. Leo, estamos em 2020. Porque o pessoal. E o pessoal que gode. Pelo amor de Deus. O pessoal que gode. Não entendi o que ele quer dizer. Leonardo, não consigo entender o que ele quer dizer não, mano. Vou pegar uma flecha aqui de novo. Vou mandar uma flechada nesse malandriado aqui. Morreu. 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 Emboscado o que, rapá? Emboscado o que, rapá? hum, fodeu. Ok, mais sotário. O queimou. 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 Acho que veio dali. Queimou. Queimou. Que pariu. Opa Pegar o 38 Pegar o 38 Olha lá Peguei o 38 Vem Vem Vem, pô Tá gritando pra quem? Tu tá sozinha, pô Chega aí, pô Vasculha o complexo todo Vai vasculhar sozinho, tu tá sozinho, imbecil Vai matando teus amigos tudo já Tá gritando sozinho aí Pegar essa filha da puta No modo furtivo Vai ela aqui, ó Ó, ó, ó Vem, faca no pescoço Toma Filha da puta Ih, o maluco tá vindo aqui Se eu soltar o zumbi Depois eu tenho que matar ele Aqui, 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 aqui Toma, filha da puta Ficou mal Porra, vou soltar esse zumbi não, mané Ele só vai soltar quando não tiver ninguém Não Peraí Solta o zumbi, solta o zumbi, solta o zumbi Porra Foi mal, não consegui ver antes Quero um Gabriel na minha live também O mal é que eu tô sem mulher Pra ele cair em pilha Fábio Lemos Fábio Lemos Leonardo Lamont Joga ghost Ou não sei se já jogou Ou mi Miranha Caralho, moleque Tu tá escrevendo tudo estranho, mano Monstro joga ghost Ou não sei Já jogou o Miranha Caralho Não dá pra entender o que esse cara Tá quer dizer Se eu soltar esse filha da puta Ele não vai vir atrás de mim, não? Olha lá Bicho doido, rapaz Tá maluco Como é que eu vou soltar ele? Eu sou um louco Ai, você caô, Blazer Que o zumbi vai me ajudar Vou soltar o zumbi Mas vou ficar aqui de cima Ó Você vai ver Vou soltar o zumbi, ó Vou soltar o zumbi Ó Soltei Zumbi vai me ajudar Aqui o zumbi me ajudando, Blazer Aqui, ó O zumbi vindo me ajudar Porra Ah, agora não adianta É Realmente o zumbi teria me ajudado Mas seria caos Tinha que ter soltado ele Antes, né Só tinha eu vivo agora Verdade O zumbi Desgraçado, né Veio que veio pulando Pegar a munição Olha aí Pedro Novaes mandou Leal Chama o Diego Pra jogar qualquer dia desses Pior que eu tava falando com o Diego Esses dias sobre isso, cara Ele viu Umas lives aqui Nossa Se amarrou A gente tava conversando Ele vai vir aqui pra gente gravar Umas músicas Vamos fazer uma resenha aqui Eu e ele, né Muita conta que eu não vejo ele Pessoalmente Por causa dessa Quarentena aí Aí eu falei com ele Pra ele Pô Vim fazer um Umas lives comigo Vocês vão gostar Ele joga pra caralho Ele joga FIFA FIFA Ele é brabo no FIFA Pensa num cara Pensa num cara bom no FIFA É ele Vai ser maneiro, né Caralho, muito loot, mano Esses cascaveis são os melhores Eu sei Eu já vi a bancada Pra melhorar A arma Só quero ver se eu consigo pegar mais coisas aqui Pra quando for Melhorar a arma Eu ter coisas O suficiente Quebrando o box do banheiro Opa Flecha 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 Mais duas flechas Bacana Gaze Opa Munição de escopeta Isso é bom Carrega A L é mais Mais paramentada Que a Que a Que a Que a Bagulho Porra Bagulho Caralho Coisa pra cacete Pra pegar aqui Ah Moleque Olha aí Mais Uma cartinha Ué Não era uma carta Que eu peguei Ah Mais uma Carta De Solidão Deixa eu ver aqui Pra subir nessa casa Os caras estão falando Que não precisa Lutear mais Porra Eu gosto De lutear Eu gosto Sou otário Do lute Sou o Zé Lutinha Eu sou o Zé Lutinho Mesmo Eduardo Jogo eterno Isso porque tinha Só 40 minutos De jogo Pois é Vagabundo Quase que me engana Ontem Ia ficar até agora Aqui jogando Ó Falei que tinha Mais coisa pra pegar Imagina se eu tivesse Ouvido eles ontem Que Que era rapidinho Pra zerar A gente ia ficar até Sete horas da manhã Aqui jogando Essa forra Igual um zumbi Ia virar o zumbi Vamos lá agora Vamos lá ver A mesa pra melhorar As armas É nego acha Que porra Vocês querem fazer Jogo corrido Pá Vai Corre Não precisa fazer Ih caralho Precisa de mais Melhoria em nada Ah não Tem pouco Tem pouco Bagulho desse Não tem o suficiente De Pecinha Ver se tem alguma Parada por aqui Um lugar pra subir Aqui atrás Chegar lá em cima Bom Tinha uma passagem Aqui Aquela portinha Ali Vamos ver Passagem aqui Ó Ok Ok Bom Aparentemente Ninguém Se tiver Vai ser Gente viva O que é pior Não sei se o zumbi É pior Ou se a gente Viva É pior Nesse jogo Por caralho Usa os suplementos Vou usar os suplementos Pode perder Deixa eu ver Se tem os suplementos Suficientes 47 Fabricar mais bombas De massa Não Bombas De massa É pra porra Deixar mais rápido Fabricar mais flechas Muito legal Molotobes aperfeiçoados 50 mais No raio de chamas Hum Acho que eu prefiro Mais flechas Molotobes já Tá legal Já Dá pra fabricar Mais molotobes Aqui então Vamos fabricar Mais um molotob Mas isso aqui também Tá foda E aí Emanuel Some não Tá rolando a musiquita De fora Acho que aqui dentro É só isso mesmo Que tinha pra fazer É só pra lutear Talvez tenha como Passar ali Deixa eu ver Uma escada Nada Não Tem como passar aqui Tem Opa Tem gente aqui Tomando porra Eita Eles prendem os zumbis Né Eles prendem os zumbis Mano Toma Cala a boca Ah porra Eles ouviram Que caô Mano Ai porra Toma filha da puta Firminelo Caralho Nossa Foder Cadê Ai Tem um maluco aqui Ó Firme Firme Se fodeu Eles tem molotov Também aqui Então né Ó Morreu Recarrega Recarrega Cadê Tem mais um malandedo ali Pega o Arma Não é não É em cima Dá um maluco aqui Ai porra 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 é Mas como é que eu vou soltar o zumbi Puta que pariu Porra Não deixa ele escapar Porra Toma filha da puta Toma filha da puta Toma desgraçado Porra Tem que tomar um Hit médico aqui Porra Não tem como soltar o zumbi Cês tão Porra Comendo merda Não é assim O maluco ali ó Quase que me fodeu Foi esse maluco Cadê o cara Vou soltar o zumbi Ver se ele me ajuda Ele não vai vir pra cima Ele não vai vir pra cima de mim Olha lá Já tá doido pra vir pra cima de mim Filha da puta Eu tinha que subir em algum lugar Sei lá Olha lá Tá doido pra vir pra cima de mim o zumbi Vou soltar ele Olha lá Vai dar Agora já era Agora não tem por que soltar o zumbi também Não tem por que soltar o zumbi também Caralho Ai porra Cês tão de sacanagem Cabe a cara Toma filha da puta Vai soltar o zumbi Porra nenhuma Vai tomar no cu Olha lá o balandreado aqui ó Na fronte Porra Ah que mentira Velho Morreu 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 Carrega Morreu Já era Já era Olha o louco aqui Acho que eu vou queimar ele Queimei Ai Não deu certo Aqui tá vindo mais gente Morreu pra caralho Morreu pra caralho Morreu pra caralho Porra Muita gente aqui Ainda bem que eu Que eu luteei ali Vocês falam que não precisava lutear Eu caralho São tudo uns otários mesmo Sentou Calmou Calmou Recarrega a arma Recarrega essa Não Já foi Pega essa aqui Nessa aqui tu troca pra essa Show Dá pra fazer mais uma porra dessa Fazer mais uma porra dessa Show Agora eu vou matar esse filho da puta lá em cima Ele tá achando que eu não tô vendo ele Ah ele decidiu entrar agora Aí é foda Acho que eu tenho uns bichos gemendo lá atrás Vou soltar esse zumbi lá atrás É então Vou tentar soltar o zumbi sem ele me ver Ver se vai dar certo Ó Tem dois zumbis aqui Olha que esse zumbi aqui é o Olha que esse zumbi aqui é aquele que é Ih Porra Me viram mané Aí é foda Mas aí eu vou correr pra caralho Eles vão se despistar Vai Deixa ele solto Olha lá O zumbi tá solto agora Merdelein filho que eu fiz Não devia ter soltado esses filha da puta Se bem que eu joguei um Cadê os caras Os caras tão aonde Os caras Eu vou atrair o zumbi pra perto deles Ali os caras ali ó Pronto Mandei os zumbis pra lá Vou ver Vou ver o zumbizinho Só toma cuidado Olha lá o zumbizinho O zumbizinho Ah acho que eu explodir um zumbi O zumbi foi pro caralho Pra lá Pra lá zumbi Pra lá zumbi Cadê o cara Cadê o cara que tava atirando nele Ah tá ali ó Tá certo Hum Eu podia ter atirado Porra Tomar no rabo Hum agora vai Ai porra Ai porra Ai porra Tomou 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 Morreu 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 Foi Agora tem uns caras aqui embaixo ainda Os caras aqui embaixo ainda Flecha Silvertape Olha esses filha da puta Isso aqui Isso aqui eu vou Vou afogar ele no Vou mebedar ele na Vai queima filha da puta Queima Queima filha da puta Isso aqui põe no chão Não dá pra Porra Esse filha da puta Não morre Morreu Aqui Aqui debaixo da mesa Toma na perna Ficou fodido A perninha dele não aguentou Agora nas costas Outra perninha Outro Correndo Fica na moral Opa Ele tá Ele tá Se escondendo Atrás De um Pé De mesa É muito Burma Caralho Que esses caras Tem na cabeça Tem mais um Mais de 38 Então agora Vai morrer De 38 Atrás da mesa Caralho Não morre Esses filha das puta Ah não Vou ter que matar ele Com a bomba Pera aí Matar ele Com essa bomba Aqui Quero ver muito Esse último Aqui explodindo Vem Vem pô Eu quero ver Esse último Explodir Vem Atário Opa Vem Pô Chega aí Chega aí Pô Ah Pô Ele não vai andar Não Porra Tem mais Zumbi Preso Tem mais Bagulho Aqui Ah Já sei Como é Que eu vou Matar Esse filha Da puta Então Pegar A flecha Explosiva Vou pegar A flecha Explosiva Cadê Tá De flecha Explosiva Tá Já sei Então Vou matar Ele de flecha Explosiva Tá Perdido Ele me procurando Ó Perdidinho Cadê o bagulho Pega Esse bagulho De volta De volta Pega Essa munição Vai morrer De flecha Explosiva Pra deixar De ser Otário Passou Demais Vou pegar Um Chocolate Aqui Foi lá Pra trás O cara É louco Meu irmão Viu Passando Aqui Fiz o mal Aqui Fiz o mal Fiz o mal Os caras Não esperavam Por essa Não Cadê Ele Tá ali Vai morrer De flecha Explosiva Vai morrer De flecha Explosiva Tá lá Atrás Peidado Peidado Fudido Mas Subiu Já Tá nervoso Ele Caralho Coisa Pra cacete Pra lutear Aqui Mano Os caras Tão bravos De lute Aqui O cara Tá Tá lá Em cima Tem dois Ainda Porra Achei Que tinha Acabado Que era O último Caralho É muita Coisa Pra lutear Isso aqui Tá uma Delícia Vou até Recarregar As armas Aqui Calma Que é O último É o último Episódio De tudo Ih A mulher Desceu Aqui Mano Ah Vou queimar Ela Ah Vou queimar Coda-se Queimar Vou queimar Vou queimar Ele Então Queimar Ele Queimou Queimou E ela Toma Flecha Explosiva Toma Ah 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 E você Também Seu Atalho Vai Porra Que Isso Caralho Essa flecha Explosiva É a mais Maneira De todas Puta Que Maril Olha Isso Velho Corpinho Por um lado E perninha Para o outro Cara Parece até A dança Da xuxa Caralho Um Queimou Caralho Esse jogo Está me Transformando Em uma Pessoa Ruim Esse jogo Não está Não está Legal Para o meu Espírito Olha o que Eu estou Achando Engraçado E legal Caralho Jogo De filha Da puta Mano Cara Acho que o jogo Deu até um bug Aqui Tem mais perna Do que pessoas E o corpinho Do maluco Aqui Entrou dentro Do sangue Nem está mais Aqui o corpinho Dele Caralho Velho Emanuel Borges Boa Aprendeu a usar Molotov No último episódio Pior que a verdade Agora que eu fui ver Que Não precisa Mirar É só apertar O L2 Que já vai no cara Até que pariu Eu sou um merda Tem mais alguém Aqui nessa Caralho Não Por enquanto Não Esse jogo É do caralho Bom que O Emanan Ele está acompanhando Desde o início Desde a primeira Ele acompanhou Minha evolução No jogo Minha evolução Como pessoa No jogo Ou melhor Minha Meu downgrade Que eu fui me tornando Uma pessoa Olha isso aqui Caralho Perdeu a perna Chefe Pesada Demais Esse jogo Tomou um tiro Também Tipo De rifle Na perna Vai pro caralho Mesmo Opa Escopeta Carrega a escopeta Opa 38 Ah Tem uma cartinha Aqui Vamos ver Janis Estou mandando junto Um pouco mais As carnes Trator Orangias E batatas Que anjim Ficaram impressionantes Com a Essa é a melhor De tentar Tem uns pedaços Para as carnes Corruda Da minha mãe Tá vendo Tem as cartas Que não dá para entender Para que essa Porra Dessa carta Não faz sentido Nenhum Bom Vamos lá Vamos ver se a gente vai achar A Abby Agora Nessa porra Aqui Ô caralho Caralho Os caras aqui Manha Ih Manha Aqui Aqui Que merda Caralho Eu fiz merda Legal Caralho Eu fiz merda Legal Manha Fora que Os caras São bobo Gastei a porra Da bala A toa Achei que Já tinha selecionado Vamos ver O corpinho Dele Explodindo Ó Ó Ó Deu Camalhota Para trás Caralho Manha Os caras Perdem a linha Cria Porra Dá até vontade De fazer de novo Ó o outro Ó o outro Ó o outro O outro veio Malandrão Malandrão Atenção Ih Mané Ih Mané O cara me queimou O cara me queimou Caralho Filha da puta Que isso O cara conseguiu me queimar Mané Caralho Que desgraçado Por essa eu não esperava Não tem como fugir Não tem como fugir Mané Vou te dar um tirambaço aqui Que tu vai ficar de bobeira Aí ó Filha da puta Eu não tenho como fugir Aí morre Mas o que gritou isso Aí morre à toa Botar mais uma armadilha Botar mais uma armadilhinha pra eles Bom Botei Agora vamos ver Até onde que eles vão Tem um aqui Tem um aqui Rapaz Aqui ó Isso Vem Vem É ela É ela Vem ver qual é Isso Vem ver qual é Não achei nada Vem ver qual é A barra tá limpa parece Parece Os caras tão tomando tiro pra caralho E fala que a barra tá limpa Ó o outro de descosta ali ó Ó o outro de descosta Olha ele aqui ó Olha ele aqui ó Morreu Morreu pra caralho Morreu pra caralho Hehehe Flechada Ó o outro aqui Ó o outro Vai vir na mão Vai vir na mão Não acredito Vem Vai vir na mão Vai vir na mão Ela tá correndo Vem na mão pô Vem na mão chefe Ai ai Não acredito que eu vou morrer Não acredito Ai Olha a minha vida Penteiro de sapo Caralho Deu em febre deles Mas dele em febre brim também Jogou um molotov aqui pra cima de mim O outro bate Caralho O outro tá batendo um tiro no ar ali Pô o cara tá fazendo a mão com esse maluco Vem na mão criança Vem na mão Vem na mão Vem na mão Vem Vem eu e tu Mano mano Vem porra Ah vem cuzão Ah porra Opa Explodiu o corpinho dele Pena que não deu pra ver legal Como é que ficou Olha o outro aqui Achando que eu não tô vendo ele Vai bota a carinha aqui Bota a mão Tira pelo espelho Tomou Pegou no colete Ai merda Olha ele se escondeu atrás do vidro Caralho Ele se escondeu atrás do vidro Mano Como é que pode Lucas S Olha a explosão É o show do Tchacabum Explosão Cadê? Só falta aquele? Ah merece a flechada do amor Vai tomar a flechada do amor ele Ah não Tem outro lá embaixo Também Esse vai tomar a flechada do amor Blazer Flechada do amor Ó Eita Corpinho dele foi pro caralho Ai caralho Vai acabar minha bala com esses cotadas Puta merda Puta merda Ih sumiu o cara Caralho O cara sumiu mané Olha deu bug nessa porra Jogar Fuma de fumaça Isso Agora eu vou invadir 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 Rafa Wall Marcando a presença Edson de Santos Como diz Deidara A arte é uma explosão Verdade Ó Isso aqui já vai tomar Morreu 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 na moral Caralho Não para de sair vagabundo de dentro desse lugar Meu irmão Olha o outro Vem 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 Eita Que delícia Um corpinho explodindo É um corpinho explodindo né Vou botar mais um aqui Foda-se Agora achei Olha aqui Eita caralho Que os caras quase que me pegam Eita Mais um corpinho explodindo Caralho Ô porra Os caras não param de aparecer mané Aí é foda Encontra outro ângulo Aqui Caralho Não morre não Filha da puta Porra Ah entra 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 Puta que pariu Tive que entrar aqui Nessa porra Ih Tô sem vida Fodeu o marrom Fodeu Fodeu Caralho Fodeu mané Tô sem vida Pelo amor de Deus Pra criar uma vida aí Será que é difícil? Ah Dá pra fabricar um kit médico Uh Que merda agora hein Vai Toma o kit médico Caralho Os caras tão vindo na pressão Viado Meu Deus do céu É de foder É de foder mesmo Parece que pegamos ela Puta que pariu Caralho Porra Opa Agora te peguei Ai caralho Puta que pariu Tem gente atrás não Só tem esse babaca aqui Então já é Sai de novo Sai de novo Tentar me recompor aqui Afemaria Os corpinhos espalhados Pô Só falta esse maluco Mané Pega a munição Caralho Tenso Porra Ainda bem que Vocês falam Para eu não lutear Lutea não Vambora Mete em marcha Leo Caralho Gente Paca Você não para De sair vagabundo Aqui Mané Carrega essa arma Aqui Carrega essa Tudo bem que Eu dei Vários vacilos Também Ruim o caralho Ruim é você Vem jogar o jogo Joga melhor que eu Essa porra É que eu fico nervoso Cara Quando eu fico nervoso Eu começo a perder A destreza Das coisas Cadê o maluco Cadê o cara O cara Está ali atrás O cara Disse que eu Dar essa volta Toda Sem eu perceber Hum É para fazer isso Então Fazer essa porra Show Cadê o maluco Cadê o maluco Cadê o maluquinho Porra Cadê ele Mané Ele estava aqui Ele Cadê o cara Mané O Whisky Balanzada Caralho Cadê o maluco Mané Sumiu Cadê o malandreado Que estava aqui Ah Munição 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 Carrega Cadê o cara Que estava aqui Velho Atuperão Saudades As vezes Mete a ditadura No flat No chat Por que Pô O que está acontecendo Aí Eu não estou vendo O chat Não Rapaziada Agora Me atualiza O que vai acontecer Pode sair Sem matar ele Não Eu quero matar Esse filha Foda-se Meteu o pé Então Boa Ninguém entra Ninguém entra Ninguém sai Nessa Porra Puta Que pariu Nada Para pegar Aqui Porta Aqui Nada Nada Para lutear Portinha Vamos abrir A portinha Ih Caralho Ai Pegou na Pisa da Ela Ih Furou o olho Da mina Seguraram ela Caralho Fagabundo É pica Que isso Mataram a Garota Peguem as Armas Caralho Os caras Tudo armados Vamos lá Cadê a Abby Ela foi mordida Se afasta Ai não Puta essa merda Pra mim Ei Ei Seu filha da puta Tô te ajudando Caralho Que pilastras Vai pra praia Não tem erro Caralho A Abby Não tá aqui Ela já deve Tá morta Mais uma hora De jogo Puta Que pariu Escracudo Doido pra Meter bala Nos caras Que aprisionaram Eles Caralho A Abby Não tá Aqui Léo Vai chorar Com o final Do jogo Se rolar Uma briga De jogar De jogar Aqueles Dinhos De fêmea Olha lá O trezinho Da alegria Eu vou chorar Vou chorar O branquinho Ai Caralho O malandro Pelo amor De deus Velho Meu Deus Do céu Cadê Essa Abby Ela tá Obcecada Pela Abby Uma coisa Pra pegar Aqui Não Meu Deus Do céu Esse jogo Não Acaba Cria Ela tava Com a vida Cheia Aí tomou Uma ajoelhada Tá Fudida Caralho Os caras Tão matando Geral Man Você é imune Ao fungo Lá Do zumbi Mas Isso é imune Ao fungo Mas não é imune Ao Aos tiros Ih Mané O vagabundo Se revoltou Legal Partiu Praia Partiu Praia Estamos de férias Partiu Praia Tom Tom Uma hora Que não tem Nenhum Zumbi Aqui Caralho 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 Prenderam os caras Aqui Pra virar Comida De pássaro Caralho Que doideira Isso aqui Mané Caralho Pior que Caralho Os caras São mal Mané Isso aqui É muita Maldade Velho Pesado Não é pra cá Opa Vou ver Uma torcida Aqui Fala Tuxia Tá aí Com o tempo Coitada Mané Caralho É você Quem que é É a Hebe Não né Eita Caralho Caralho Essa é a Hebe Caralho A Hebe Depois do Covid E é a Hebe Mesmo Ou o Leve Cabeludo Caralho Mãe Emagreceu Tudo Olha lá Ainda tem Um bracinho Maneiro Mas Que doideira Velho Cortaram o cabelo Dela Doitada Ainda pegou O bicho No menininho No colo Caralho Que loucura E aí Ele Qual vai ser Tá toda Fudida Ele Também Ah Nervoso Esse jogo Olha o gráfico Dessa porra Parece que é um Filme Mané Caralho A Hebe Ficou sem comer Mó tempão Olha lá Bodybuild É foda Bodybuild É muito ingrato Você em treinar E sem comer direito Perde tudo Que você conquistou Em anos Olha aí pra vocês Bodybuild É um bagulho ingrato Vem gostar muito Você conquistou Em cinco anos Você perde em dois meses Olha a Hebe Aí Fodida Caralho Porra Se a Hebe Leva a Hebe Ou será Ela tá sangrando Muito A Hebe Será que ela vai Sobreviver Vou largar o controle Aqui Ih Ela lembrou Do Joel Morto Tá Ih Mané A Hebe Pensou melhor Lembrou Da Hebe Matando O Joel Não posso Deixar você Ih Ele Caralho Já falei pra tu Que essa porra De vingança Não é maneiro Eu não vou Fazer isso Ah Ele Porra Porra Nada a ver A mina Perdeu o pai Também Tu perdeu O teu Perdoa Coitada Da Hebe Coitada Da Hebe Também Mas Porra Coitada Das duas Não quer Nem lutar Ih Mané Ainda Jogou Pra cima Do Levy Ele Tem Graças A Você Ela Quer Uma Luta Justa Ela Quer Ganhar Na Luta Não quer Fazer A Maldade Ah Vai Botar As Duas Pra Lutar Porra Isso Não é Legal Velho Agora Pelo menos As Duas Estão Quase Do Mesmo Tamanho Tamanho Pelo menos As Estão Quase Do Mesmo Tamanho Porra 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 Puta Que pariu A Eben É forte Pra Caralho Ah Que porra É Ah Coitada Mano Pra que Que raiva que dá desse jogo! Ai, tá cortando a Abby toda! Ai, que nervoso! Não precisa disso, velho! Vai acabar morrendo as duas aí, ó! Não vai morrer de hemorragia! Ah, não! Por quê? Por quê? Caralho, a Abby é muito forte, velho! Ih, agora é sem faca! Um joguinho de filha das putas! Porra! Meu Deus do céu, cara! Porra! Ah, porra! Porra! Ai! Ai, puta que pariu! Porra! Porra! Puta que pariu! Nada a ver botar as duas pra brigar! Ah, porra! Vai se foder! Ah! Ah! Que horrível, cara! A ideia desse jogo de botar as duas pra brigar assim, velho! Ah, né? Ah! Puta que pariu! Caralho Porra, estão cansadas pra caralho Puta merda Caralho Puta merda Que jogo do caralho Ai Porra, nada a ver esse jogo Ih, mané Nossa, viu o olhinho virando Caralho, essa morte Pesada se ela morrer assim Olha a fotografia do jogo Valeu a pena isso Valeu a pena mesmo isso Porra, nada a ver Porra, não morreu Essa hebe é pica Caralho, essa hebe é pica Que energia, velho Isso é louco Que energia Nossa, mano Que loucura Nossa Nada a ver o jogo fazer Deixa eu brigar uma com a outra Já falei As duas tem que ir lá Pra casa da Ellie Lá e fazer o trenzinho da alegria E ficar tudo bem Ah, Hebe Caralho, ainda conseguiu pilotar um barco ainda Depois dessa porradaria Tá maluco Meta pra 2020 Ser metade resistente do que a Do que a Hebe é E a Ellie é Meu pai do céu Tá maluco Meu Deus do céu Caralho, a Hebe ainda cortou Comeu dois dedos da Ellie Ainda levou dois dedinhos Pra casa da Da Ellie Cê é louco, mano Porra, esse jogo é muito pesado Nunca mais, hein, Braiser Ouço você Nunca mais deixo você escolher os jogos Porra, porra Dormi pensando nessa porra Como é que chega agora em casa E vai explicar pra moleque Que o dedo que põe a aliança foi Arrancado na mordida Aí eu quero ver Porra, ele tem que jogar ainda Tem que andar com ela até em casa O jogo podia fazer o movimento pra você Pra tu ficar na moral assistindo Chegou em casa Chegou em casa Tem mais nada Dina levou Foi tudo Levou a criança Olha lá Se mudou Também vai Morar sozinha aí Ela e a criança Só Tem que cozinhar Lavar Passar Plantar Colher Arear Arear Terra Estender roupa no varal Cuidar de criança chorando Porra, lógico que ela não ia ficar aqui nessa casa gigante Com sete cômodos Porra Vai correndo Desesperada Procurando a mulher e o filho Aí tá não Chefe Tu foi avisada Do início Que não era pra tu fazer isso Tu foi inventar de Aí ó Aí ó Deixou um travesseirinho E uma jaqueta Pra tu Pra tu não passar frio ainda Ainda pensou em tu na moral Ó O banheiro já era Tem nada no banheiro Vamos lá O quarto do casal Não O quarto da criança Mas deixou as coisas dela aqui Olha lá Magra 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 Não sei nem como é que conseguiu voltar Sem energia Sangrando Aí Não matou Não concluiu a vingança Perdeu a mulher Perdeu o filho Apanhou pra caralho Se cortou toda Se queimou em fogo Perdeu dois dedos A vingança nunca é plena Vai ter que tocar violão Vai ter que tocar violão ainda Ai toca o violão só com dois dedos agora Quero ver Vai fazer só os acordes que tem dois dedos Olha só que vida merda que tu arrumou pra tu por causa de vingança Vai ter que trocar o lado Vai ter que virar violão de destro Escanhou em outros aliás Joel Caralho Pô O jogo deixa mal né Final Final ruim Final ruim Mulher acabou sem nada Ainda perdeu dois dedos Tô até sem clima de falar Agora Tô até meio mal Porra Onde conseguiu isso? Ah Com aquele pessoal da semana passada Ah Um pouco vergonhoso que eu tive que dar em troca Mas Realmente o jogo foda Não é ruim O jogo foi foda Jogo grande Complexo Foda 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 Conseguiu misturar romance, drama, ação, tiro e zumbi ainda E ficou bom Caralho, isso que é foda Olha o Joey descobrindo Não? Ela é o que então? Não, ela foi só um beijo Só uma brincadeirinha E aí? Gosta ou não gosta? Eu sou tão burra Olha, eu não faço ideia de quais são as intenções dela Mas Eu sei que ela será sortuda se ficar com você E o Joey super apoia o canal lésbico Manila Também apoia o Joey Como você é escroto? Ih Eu não tô tentando Era pra eu ter morrido naquele hospital Minha vida teria tido algum valor Mas você tirou isso de mim Vai ficar puta que o cara salvou você do mundo e queria te matar Dá pra entender teu conceito Mas também tem que entender o dele Se eu tivesse uma segunda chance naquele momento Eu teria feito tudo igual Ele te ama, Ellie Te ama como um pai, pô Respeita isso Só que Acho que eu nunca vou conseguir te desculpar Mas tô disposta a tentar Fico feliz Certo Toda fofinha A gente se vê É O cara enfrentou o mundo pra salvar ela E ela é uma metinha dessa Literalmente enfrentou o mundo Zumbi A galera Caralho O jogo não acaba, chefe Puta que pariu Bota na caixa esse violão, porra Aí cai em pena Fudeu Vai nem ter uma porra da lembrança do Joey O jogo vai tentando te emocionar a todo momento Olha lá Ele não era vagalume Ele era mariposa Caralho Caralho Finalmente acabou Foda Jogo foda Jogo foda do caralho Abordou dois lados da moeda muito bem Divide o público, né Tem gente que se identifica mais com uma Identifica mais com a outra Muito foda Muito foda Muito tirado Puta que pariu Doideira, doideira Muito tirado, Jogo Puta que pariu Vou chorar não Que monstro não chora Caralho Foda A gente faz refletir sobre vários bagulhos, né Mano Tem vários lados Vários lados da moeda aí Pra tu refletir, né Mas Jogo foda Porra Eu nem acredito que eu zerei esse jogo Graças a Deus Achei que eu não queria zerar essa porra Jogo difícil, mano Mas o enredo é foda, né Mas aquilo que eu te falei Eu ainda tenho o mesmo pensamento Do início, tá ligado Que tipo assim As duas estão erradas E as duas estão Erraram em nome da honra Que elas botaram na mente Que tinha que seguir, entendeu Você nunca vai justificar uma morte com outra Você nunca vai justificar uma agressão com outra Você nunca vai Tem como Não fecha a conta Você ligou As duas são São foda Dentro do conceito delas Se você conhece Só a Abby Se você conhece só a Abby Você vai ficar do lado dela Ela vai contar a história dela Você vai ficar do lado dela Se você conhece só a Ellie E ela te conta a história Na visão dela Você vai ficar do lado dela Apesar do conceito Que eu te falei Que morte Não se justifica com outra morte Você vai ficar Agora você vendo as duas histórias Você vendo os dois lados Você vendo a história de fora Você vê que as duas erraram Nessa questão Nessa questão, né, mano Tipo, porra Pra que mais mortes Pra justificar A dela, sabe qual é A do Joey E do pai Matou gente pra caralho Pra chegar lá E na hora Se sensibilizar É foda Cada um É O moleque que postou aqui Rápido Eu vi Cada um foi vilão e herói Na sua própria história A Ellie teve o seu lado vilão O seu lado herói E a Abby também teve o seu lado vilão O seu lado herói Foda Muito maneiro